Beleza, pessoal? Então nós vamos fazer o trabalho agora no tanque de moto. Agora, alguns cuidados aí são necessários. O tanque de moto gera uma preocupação. Nesse caso, o amassado está na parte superior, é uma pintura original, então me permite trabalhar com cola. É como se fosse no carro. A pintura sendo original, eu tenho uma garantia de que essa pintura não vai se destacar. Agora tem que tomar um cuidado. Se esse tanque de moto estivesse amassado na região do adesivo, já na região do adesivo eu tenho que ter uma certa preocupação. Como é feita a pintura do tanque? É a tinta, o adesivo e depois é invernizado por cima. Se eu puxar na cola em cima do adesivo, se esse amassado estivesse em cima do adesivo, eu já descartaria a possibilidade do uso da cola ou avisaria o cliente que correria o risco de soltar o verniz. Aqui é muito provável, em cima do adesivo, que se eu puxar na cola vai destacar a pintura. Então nesse caso eu já comunicaria o cliente, mesmo sendo original, que poderia destacar a pintura. Essa é a única restrição no tanque de moto com cola. Agora vamos lá. Vamos puxar esse amassado. As pessoas perguntam se o tanque de moto é uma chapa mais dura, mais grossa do que o tanque da... Pega um álcool para mim aí, Ricardo, por favor. Do que uma chapa de carro. Não, o tanque de moto é feito com a mesma chapa do carro, porém você tem uma impressão de que a chapa é mais grossa. Porque ela é mais dura, né? Na verdade, ela ser mais dura não significa que é mais grossa. Já melhorou ali o amassado uns 60%, 70%. Agora o restante, eu já consegui prender o tanque aqui na bancada, o Ricardinho vai me dar uma força. Agora com a alavanca aqui pela parte de baixo, por onde eu retirei a boia, eu consigo chegar lá na região do amassado e levantar. Aqui é essa região. O mesmo processo feito no carro, eu arrasto para saber onde a alavanca está e aí levemente eu vou massageando e levantando o amassado. Lembrando que o tanque da moto é mais duro do que a chapa do carro, então existe uma possibilidade de marcar mais, então eu trabalho com mais calma, mais paciência. Mas seria como trabalhar numa parte do carro onde a chapa é bem arredondada, bem abaloada, também é bem dura e bem resistente. Quer dizer, uma amassadinha aparentemente difícil, mas aí alguns minutos já está quase pronto. Então não existe limite para o trabalho do martelinho, né? A limitação é sempre a mesma. Eu tenho duas possibilidades de trabalho. Ou eu encontro um local para entrar com uma alavanca e empurrar o amassado de dentro para fora, como eu estou fazendo agora, ou eu vou ter que puxar com cola. E sempre que eu for trabalhar com cola, tem que tomar alguns cuidados. Saber se a pintura é original ou repintada. O repintado corre sempre o risco de soltar a tinta. Nesse caso aqui o tanque da moto é original. E lembrando, como eu disse no início do vídeo, o tanque da moto só existe uma limitação para a cola, né? O local onde tem o adesivo. Então esse amassado na parte superior aqui já está finalizado. Tem só um pontinho bem pequeno ali para eu pegar. Então a parte superior aqui do tanque já está finalizada. Uma puxadinha de cola e algumas levantadas com a alavanca. Agora eu vou pegar esses outros dois amassadinhos. O Ricardo agora vai ter que segurar aí com um pouquinho mais de... É isso, ajeita o acrílico aqui. Aí. Com a mesma alavanca, provavelmente eu consigo fazer o trabalho. Arrastei, já encontrei, ó. Agora eu estou já no meião do amassadinho. Muito cuidado para não deixar a alavanca escorregar. Porque você trabalha fazendo muita força. E se ela escorregar vai provocar um vergão que dificilmente você consegue tirar. Então a peça tem que estar bem presa por isso eu vou pedir um apoio aí do Ricardo para segurar a peça. Ó. Um defeito já foi. Agora eu vou pegar esse outro menorzinho aqui. Criou um positivinho. Eu vou usar aqui um pino de estanho. Que é um pino diferenciado. Ele marca muito pouco o verniz, né? Ou melhor dizendo. Ele não marca o verniz. Ainda ficou um detalhezinho pequeno lá. Vamos de novo. Nunca deixando os positivos se agravarem. Como é um ponto muito pequeno e num local muito duro a gente acaba tendo uma certa dificuldade para apoiar a alavanca. Agora já finalizando. Dá uma conferida. Os amassadinhos pequenos já foram, né? E o outro aqui no meio do tanque também. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma dica de ouro aí da R-Golden. Agradeço a vocês que estão assistindo nossos vídeos. Continuem curtindo. E quem não é inscrito ainda inscreva-se no canal. Muito obrigado. E o outro aqui no canal. 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 E o outro aqui no canal.